Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro ponto a ser observado é o chamado de Jesus. Vinde a mim. Jesus se apresenta como quem convida, vinde a mim, não como quem invade. Há um paralelo entre esta passagem de Jesus e um trecho do livro da sabedoria, no qual a sabedoria convida os homens a se tornarem seus discípulos. Querendo dizer que a sabedoria, dizendo de si mesma, é um mestre que proporciona a vida e que garante a verdade. Agora é Jesus que faz este convite. Vinde a mim. De fato, há um chamado amoroso da parte de Deus, que se expressou historicamente de modo especialíssimo em Jesus Cristo. Jesus Cristo é para nós um grande convite. Como diz o Papa Francisco, ele é aquele que nos convence, não por imposição, mas por atração. De fato, ele nos fascina, nos maravilha. Ele chama a nossa atenção, nos inquieta. A sua beleza nos convida com uma força de verdadeira sedução. Mas não com força de imposição. Não há sedução no sentido de nos enganar e nos fazer iludir-nos com as coisas, com suas promessas. Mas no fato de contemplarmos a sua beleza e nos sentirmos atraídos por ela. Porque, como dizia Tertuliano, a alma humana é naturalmente cristã. Nós fomos feitos em vista de Cristo e fomos feitos para ele. Depois ele fala sobre o peso e o cansaço. Aqui há um ensinamento de Jesus que contrasta com os ensinamentos dos mestres da lei e dos fariseus. O fardo que se carregava era a lei, os preceitos legais, os costumes e as tradições do povo de Israel, de modo especial dos fariseus. A busca obsessiva pelo cumprimento de cada um dos pontos da lei, de cada uma das tradições. Jesus não impõe esse tipo de peso. De fato, é curioso que Pedro, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no versículo 10, quando ele faz um discurso para resolver aquele problema de impor as tradições judaicas para os cristãos que vieram do paganismo lá em Antioquia. Então ele diz que Deus enviou o Espírito Santo também aos pagãos, como enviou aos judeus. E depois ele questiona, então, por que quereis agora provocar a Deus, impondo às costas dos convertidos, um julgo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Para nós, é um peso, fazendo aqui uma comparação com a realidade das tradições e da lei, e da relação dos fariseus com as leis, ou com a lei de Moisés, faria uma comparação com aquela obstinação que alguns podem ter pela perfeição, de não errar, de acertar tudo, de viver o ideal de maneira plena. Já se disse no passado que muitas vezes a comunidade, falando da comunidade, a comunidade ideal às vezes se torna a inimiga da comunidade real. Se propõe para nós uma coisa que é impossível, um fim inatingível, uma coisa impossível. Alguns apresentam uma santidade ideal, que a gente só encontra nos livros, na realidade nunca. A gente só encontra nas imagens, na realidade nunca. Então, por que impor esse tipo de peso? O peso de querer ser perfeito, de querer vencer todas as limitações e não aceitar a própria condição. Esse é um tipo de peso insuportável. Jesus não nos pede a perfeição desse tipo. Muito mais do que o estrito cumprimento de toda a lei, o que Jesus nos pede é um coração aberto. É por isso que os pecadores têm vez. É por isso que a gente sempre pode, com toda tranquilidade, buscar a Deus. Existem pessoas que, às vezes, no seu exame de consciência, são tão rigorosos consigo mesmos, tão rigorosos que o exame de consciência faz mais mal do que bem. Pois a esperança não pode perder lugar. A fé não pode perder lugar. Aquela fé como confiança na misericórdia de Deus. Nesse sentido, Jesus nos livra deste peso de achar que nós vamos a Ele por nossas próprias forças. Nós vamos a Ele pela nossa sinceridade de coração, pela nossa abertura e, sobretudo, pela sua imensa misericórdia. É Ele quem nos salva, não nós que nos salvamos. Então, se pode fazer essa referência com a lei, com o peso da religião, que, às vezes, pode ser um peso para as pessoas. A religião não é para ser um peso. Por outro lado, é claro que dizer que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, não significa dizer que tudo é indiferente. Aquilo que o Papa Bento XVI chamava de ditadura do relativismo. Tudo é relativo. Não existe verdade, não existe bem. Nós é que sabemos, nós é que decidimos. Deus não espera nada de nós. Isso também não é verdade. Mesmo Jesus que disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é o mesmo que disse, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e me siga. Quem quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Quem perdê-la, por amor de mim, vai ganhá-la, vai reencontrá-la. Essas coisas não são contraditórias. A vida cristã não é fácil, mas não significa que seja um peso insuportável. A cruz tem o tamanho do que nós conseguimos colocar nas costas. Tem o peso do que nós conseguimos carregar. Deus não nos pede mais do que nós somos capazes. Deus realiza aquilo que nós não somos capazes de fazer. Ele vem ao nosso encontro, à mesma medida em que nós o buscamos. O mistério da encarnação revela essa grande diferença do cristianismo para as outras religiões antigas. Nelas se procurava atingir a Deus, chegar até Deus, por meio dos sacrifícios. Se procurava chegar até Deus, quando no cristianismo se encontra a única religião na qual Deus vem até o ser humano. E Deus se sacrifica pelo ser humano. Não é o ser humano que oferece sacrifícios para atingir Deus. Mas Deus que pela sua encarnação e pelo seu sacrifício, chega até o ser humano. O que interessa para nós, o que é importante, é abrir o coração. É buscá-lo com sinceridade. Aquilo que nós não formos capazes de fazer, sua misericórdia é capaz. Aquilo que nós não formos capazes de atingir, sua bondade infinita será capaz. Rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, que nos mandais preparar o caminho do Cristo Senhor, fazei que, confortados pela presença do Divino Médico, nenhuma fraqueza possa abater-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.